Fala galera do canal, beleza? Jovando aqui, mais um vídeo gravado em Santos Cabral, aqui no extremo sul da Bahia Como vocês podem conferir aí, né? Nossa bela paisagem, com seus barquinhos, no rio João de Tiba Essa balsa aqui, né? Liga ao distrito de Santo André, também Santo Antônio, Guaiú, Mojicicaba Enfim, né? Pra quem quer chegar até Belmonte, são 50 km a partir desse ponto aqui A gente vai atravessar, vai lá no distrito de Guaiú E é isso aí, né? Sacalmaria, cidade pacata, tranquila Recentemente tivemos um problema aí, né? Com relação às fortes chuvas no mês de abril Tivemos alguns problemas, alguns prejuízos, mas isso é normal, é importante, é a vida, né? Então, pra você que não conhece aí, vale a pena conhecer E pra quem conhece, nossa cidade, é lembrar aí, esse momento aí, né? A data atualizada aí, beleza? Então, se inscreva no canal, comente, compartilhe Um forte abraço aí, fique com Deus